E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Olha só, hoje nós temos outro racha aqui da Flair Boy TV Battle Entre uma Bigel e um B-Boy Bigel Karim, representando Maceió, Alagoas, aqui Versus B-Boy Lan, do interior de São Paulo, Pauliceia Representando uns Trooper Crew, Urban Breakers Crew Então é isso, não se esqueçam de quem está patrocinando essa ação Esse evento aqui, é o nosso amigo da loja Solar Sound, Marcos, que está aparecendo aqui Sempre vou estar frisando isso aqui durante os vídeos, porque eles que estão patrocinando Junto com outras pessoas também, mas que não querem ser citadas aqui, certo? E também, não esquecendo, nosso amigo Franklin da Churrascaria, Aliança com Deus Está aparecendo aqui também a página do Facebook dele para vocês irem lá, seguirem O link dele está aqui na descrição do vídeo, então se você gosta dessas pessoas que estão apoiando essa ação aqui Chega no link da descrição, clica, vai lá e segue o Marcos Solar Sound no Instagram E a Churrascaria, Aliança com Deus Na página do Facebook Ok? Também não esquecendo quem está patrocinando as roupas, né? O boné, a camisa, a bolsa e a calça É, Confections Sister Minha nova parceira aqui do canal Está aparecendo para vocês verem aqui Tem o número do WhatsApp aqui Você que é de Manaus, se quiser encomendar qualquer tipo de roupa, qualquer tipo É só mandar um WhatsApp ou ligar para ela E ela vai estar negociando com você E fazendo a roupa que você quiser aí, certo? Então é isso, gente Vamos para o vídeo Boa sorte, Abigail Karim Boa sorte, B-Boy Lan Tamo junto E é nóis Música Vamos lá. 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 Isso tá ajudando muito aqui no canal. A cada vídeo a gente ganha mais pessoas. Mais pessoas se inscrevem aqui. E eu tô muito feliz com tudo isso porque o canal tá crescendo bastante também. E não esqueçam de me seguir no Instagram também. E não esqueçam de me seguir no Instagram também que tá aparecendo aqui. Se você não me segue no Instagram, me segue lá porque lá sempre eu dou um spoiler antes do que eu vou gravar aqui no YouTube. Certo? É isso. É isso. Deixa ideias de vídeos que vocês querem que eu grave aqui pro canal aqui nos comentários também que eu sempre vou estar olhando aí. E aí eu respondo vocês e gravo pra vocês também. Fechou? Tamo junto? É nóis. Muita coisa pra fazer. E eu só tive tempo pra gravar o vídeo agora. Mas é isso. Tamo junto. Se cuidem. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.